Hoje eu iniciarei o concerto do seu Sega Saturn, o problema é desse aparelho que está dando tela preta, então vou desmontar e já volto com o próximo vídeo. Primeira etapa da desmontagem. Aparelho completamente desmontado. Reparos e manutenções concluídos, fiz a troca do circuito integrado CXA1645 e de todos os capacitores eletrolíticos por novos, a substituição da bateria, reconstrução das trilhas nessa região próxima ao cristal, embaixo desse capacitor e neste daqui do fundo, que eles vazaram e corroeram várias trilhas. A placa ficou impecável, muito bonita, completamente limpa. A parte de trás. E aqui estão os componentes que foram substituídos por novos. Iniciarei as manutenções na fonte e no drive. Reparos e manutenções concluídos, fiz a troca de todos os capacitores eletrolíticos das duas placas por novos. Na placa da fonte, fiz uma ressoldagem completa. Olha que bonita. Tinha bastante solda fria. O drive foi completamente limpo. Engrenagem deslubrificada. Olha como a unidade ótica ficou bonita. Dá pra ver até o prisma lá dentro. Todos os capacitores novos. E ela foi completamente limpa. E agora eu vou montar. Aparelho parcialmente montado. Todos os parafusos estão em seus devidos lugares. O resultado foi excelente. Olha que aparelho lindo. Completamente limpo. Perfeito. Agora eu vou fechar. Iniciarei os testes de funcionamento. O equipamento está pronto. Conectado ao televisor. Iniciarei os testes de funcionamento. Iniciarei os testes de funcionamento. Por favor, de beleza. Continuar. Reporting. Emiciarei os testes de funcionamento. Emiciarei os testes de funcionamento. Agora eu vou fechar. Vou colocar o meu disco. Reconheceu a mídia. Loading. 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 Pressione start. Olha que imagem Olha que imagem linda O som perfeito O resultado foi excelente O controle funcionando perfeitamente O som perfeito O som perfeito Então é isso aí Espero que você goste do resultado final Agradeço a confiança por ter deixado seu primeiro aparelho comigo Um forte abraço E fique com Deus Até mais